Renato, falando para os funcionários, chamando atenção para aquilo que a empresa muitas vezes faz contra o funcionário, você não sente uma reação das empresas? Não há reclamação? Você não recebe isso diretamente? Ele sabe que por incrível que pareça, tem sido bem o contrário. O acesso, através de e-mail, pelos funcionários tem sido muito grande. E muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas discussões, inclusive a respeito de como se comportar dentro da empresa, perante a chefia e tal. E as empresas têm reagido de uma maneira muito salutar. Elas têm entrado em contato sabendo como podem melhorar. Ao invés, eu até esperava que houvesse uma reação de defesa, mas não há. Há uma reação, inclusive, de algumas chefias, semana passada, perguntando de como poderiam ser avaliadas. Se interessaram. Ótimo sinal. Porque tem gente se preocupando em melhorar o seu desempenho como chefe. Exatamente. Porque o sujeito sabe que não conseguirá se sustentar como chefe, sendo criticado e sendo mal visto pela sua equipe. Então, tem sido muito positivo. Muito positivo mesmo.